Vem, menina, vem Vem, menina, vem Você vai gostar Menina, jogue o corpinho pra cá Assim, e jogue o corpinho pra lá Você depois não cansará de dançar A dança do talalala A dança do talalala Vem, menina, vem Eu vou lhe ensinar Como se dançar O talalala O talalala O talalala O talalala Vem, menina, vem Você vai gostar Logo que dançar O talalala 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 Obrigado.